Cê fica com esse papo de que você não me quer Mas eu tô ligado que não é bem assim Pra te ganhar eu faço tudo que você quiser Então me ajuda e dá moral pra mim Cê fica com esse papo de que não tem nada a ver Da boca pra fora eu sei bem como é Sou pra casar, sou de família, é só pagar pra ver Sou o que toda dama quer Mas se não me quiser mesmo assim Não garanto que eu vou desistir Sei que posso te fazer feliz Para só um pouquinho pra me ouvir Vem, bora, bora, pega esse carinho que eu tenho pra te dar Vem, vem, vem Foi Deus que te pôs no meu caminho Não posso deixar pra lá Não, não Então para de fazer chave Deixa logo eu te mostrar Que você pode até mentir pra mim Mas eu não vou deixar você escapar Você também pode deixar vocêDamn Nilce de paz É mais boa Dedo Se você качеằng chaos E eu te dou Ai que eu te amo